Um crime com requintes de crueldade. Aqui ficaram restos da mala com detalhes na cor vermelha. A polícia acredita que o corpo tenha sido arrastado dentro da mala de viagem até aqui. E neste local foi ateado fogo. O corpo foi retirado e encaminhado para a perícia do IML. A suspeita é que a vítima seja uma pessoa do sexo masculino. A polícia científica agora aguarda o laudo do IML e investiga o caso macabro que assusta os moradores. Várias são as câmeras de monitoramento que possivelmente registraram o momento que alguém arrastou a mala com o corpo dentro e deixou no meio da mata. Um adulto, um homem adulto, que a princípio não dá para tirar muitas conclusões pelo estado que o corpo foi encontrado. Ele foi queimado dentro da mala, mas ele tem uma lesão cortocontundente na cabeça, o que pode indicar que teria sido a causa da morte dele. Só que agora a gente está fazendo as diligências necessárias para encontrar testemunhas, entender a dinâmica do fato e por que o corpo foi liberado ali. A intenção toda foi essa de tentar, ateando fogo no corpo, para sumir os vestígios. E até mesmo uma tentativa sem o menor cabimento de querer sumir com o corpo. Ia ficar vestígio de qualquer maneira, ia ficar alçada de qualquer maneira, mas assim, agora com a gente já com essas informações, assim, a face não foi tão comprometida, a arcada dentária e outras coisas. E a gente espera que em pouco tempo ele seja identificado, para a gente entender melhor a dinâmica, por que ele foi parar ali. Tudo indica que o corpo foi levado para lá, para um veículo. Não se sabe que tipo de veículo levou o corpo até lá, mas há indicativos de roda, de alguma coisa, que inclusive, quando o corpo foi tirado desse veículo, no primeiro momento que ele teve contato ao solo, já marcou com sangue e a pessoa foi arrastando até o local onde foi atiado fogo. Então, a gente está ciente dessa dinâmica e a gente está procurando saber do entorno, se a gente consegue ter alguma imagem, algum elemento aí que venha colaborar com as nossas investigações. Jesus Cristo, hein? É nessa hora que a gente vê até que ponto vai, né, galera? A maldade do ser humano. Só Deus na casa mesmo.